E, ô mãe, caralho! Oi, galerinha do canal Lemas e Scott, tudo bem com vocês? Aqui é a mãe dele. Gente, hoje eu quero fazer uma trollagem pesada com ele, galerinha. Ele tá no banheiro, eu não sei se ele tá tomando banho ou se ele foi fazer o número 2. Tá cagando, né, cara? Isso, tá, galera? Não sei. Sei que ele tá no banheiro já faz algum tempinho e eu aqui na sala sentada resolvi, galerinha, fazer mais uma trollagem com ele. E eu quero que vocês, já de início, imediato, quando estiverem assistindo esse vídeo, batem com o seu dedo no like e você que é novo no canal, se inscreve e vamos ajudar o Lemas e Scott, galerinha, porque ele chegou pra ficar agora de vez nesse canal. Nós vai poupar, quebrar, pra arrebentar, galerinha. Então, eu quero fazer uma trollagem com ele. Eu peguei uns panos velhos, tá vendo? É, uma calça velha e uma camiseta velha. Eu vou pôr fogo. Já avisei que vai dar merda isso. Fogo, galerinha. Eu vou pôr fogo e vou incendiar a casa de fogo. Eu vou jogar fumaça pra casa inteirinha, galerinha. Nos quartos, na sala e na cozinha. E ele, galerinha, ele tem um pouco de tosse, de renite. Ele vai sentir o cheiro, mas vamos ver o que vai dar. O meu intuito não é esse. O meu intuito é assustar ele, galerinha. O meu intuito é chegar nele e gritar que tá pegando fogo na casa. Eu quero ver a reação dele, galera. Eu quero ver como que ele vai sair do banheiro. Ele tá no banheiro. Já tem algum tempo que ele tá lá no banheiro. Eu já gritei ele umas três vezes. Vinícius, o que você tá fazendo aí? Ai, eu tô no banheiro. Então, galerinha, já que ele tá no banheiro, eu vou tirar ele do banheiro na marra. Mas nem que for com fogo, galerinha. Vou queimar esse espando. Vocês vão me acompanhar, tá? Vocês vão me acompanhar. Eu vou pôr fogo lá no fogão. Vou começar a fazer fumaça na casa. Vou mostrar pra vocês. Eu pôr fumaça no quarto dele, no meu, na sala. Vou enfumaçar tudo, galerinha. E depois eu vou chegar lá e vou gritar pra ele que a casa tá pegando fogo. Vou trazer o celular, vou correr aqui na sala e vou colocar de novo aqui onde que tá. Porque, galerinha, tá vendo lá? Aquela porta. Eu quero ver ele saindo dali, galerinha. Nós vamos ver que jeito que ele vai sair do banheiro, galera. Eu não sei que maneira que ele vai sair. Eu sei que ele tá lá. Não sei se ele tá fazendo o número dois ou se ele tá tomando banho. Mas eu vou surpreender ele hoje, galerinha. Vamos comigo? Vem, eu vou mostrar pra vocês. Sempre quando eu vou fazer uma trollagem, galera, eu fico nervosa porque eu não combino nada. É tudo natural, sabe? E aí eu fico bem agitada. Ó. Fogão, tá? Fogo. Vou mostrar pra vocês. Tô pôndo fogo, galera. Tô pôndo fogo, tá? Olha. Olha, galerinha. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus, tá? Tô pôndo fogo, tá? Xiii, palha, mato. Rapaz. Galera do céu. Mami tá louco. Gente, criança, não faz isso em casa não, tá? Pelo amor de Deus. Galerinha. Criança, pelo amor de Deus, não faça isso em casa. É uma trollagem, tá? Uma trollagem. Pelo amor de Deus, galera. Não faça isso em casa, criança, tá? É uma trollagem. Vou pegar o Lemas Scott hoje. Galera, tá saindo muita fumaça. Muita. Vocês não estão vendo, mas a casa tá em fumaça no interior, olha. Tá vendo? Olha. Porque minha casa é cinzinha, mas ela tá incendiando inteira, galera, olha. Ó. Galerinha, tá cheio de fumaça, a casa já tá me engasgando. Olha. Olha. Aqui é a sala, aqui é o ponto principal. Mas eu não vou aguentar muito tempo. Gente, pelo amor de Deus. Criança, não faça isso, hein? É só eu que tô fazendo. Tô me responsabilizando pelos meus atos. Não dá mais, galera. Não dá mais. Não dá mais, ó. Não dá mais. Não dá mais. Não dá muito. Tá muito forte. A casa inteira tá fumaçada. Tá muito. Tá muita fumaça, galera. Muita. 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 Tô pegando fogo com a casa. Sai fora, mãe. Você não vai correr? Ah, caralho. É vício real, porra. Tô pelado. Não, 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 mãe. Galerinha, deu certo. Ele saiu correndo de toalha. Arranquei ele do banheiro. Não, não. Pai que você tá viciando. Eu falei pra vocês que a minha intuição era tirar ele de dentro do banheiro, que ele tava lá fazia tempo, tá chamando ele no ensaio? Deu certo. Pelo menos ele saiu de coelho. Pô, você é mó pista, velho.